Em Tangará, o Hospital São Lucas Instituto Imas completou um ano de serviço. Quem comenta sobre as atividades e as demandas é a diretora Fabiana Moraes. Então, dia 1º de julho a gente conseguiu completar um ano de serviço aqui no Hospital São Lucas, né? E aí eu queria colocar as qualificações, né? O que são as qualificações? São aquilo que a gente produziu nesse um ano de serviço aqui. Então, na porta, com as consultas de emergência, a gente atendeu 14.360 pessoas. Consultas ambulatoriais, que são aquelas consultas que a gente faz para todas as cidades, para que a gente consiga, então, qualificar e deixar os nossos pacientes prontos para cirurgia, que são as consultas ambulatoriais, foram 2.430 consultas. As internações clínicas, né? Que a gente interna, então, eu acho que é bom a gente deixar claro, ela é um número menor, mas isso porque a gente interna somente os nossos pacientes de Tangará e os outros conveniados, né? Que tínhamos Pinheiro Preto e Ibiã. A gente internou 499 internados na clínica. As internações cirúrgicas, a gente fez 613 internações cirúrgicas. O que são as internações cirúrgicas? O que significa esse número para nós? Porque o Hospital São Lucas, em um ano, ele fez 613 cirurgias, né? Lembrando que, nesse um ano, o nosso centro cirúrgico, a gente ativou quase 3 meses depois do funcionamento que a gente iniciou lá no dia 1º de julho, a porta, e depois teve, então, aqueles investimentos no centro cirúrgico, né? Deixamos apto para fazer as cirurgias que demoramos aí quase 3 meses para poder equipar e reformar e deixar apto. Então, esses são os nossos números. O número de ultrassom, 1.120. exames de raio-x, 4.278. É isso que produzimos nesse ano em relação aos nossos serviços. Fabiana também comenta sobre as cirurgias eletivas e a expectativa para o ano de 2025. A gente tem acrescido, então, por números, né, Yuri? Quando a gente coloca ali de 600 e pouco, quase 700 cirurgias, a gente começou gradativo, conforme a capacidade do hospital. Nós tínhamos uma sala funcionando apta, hoje a gente investiu em equipamentos, a gente tem as duas salas funcionando. Nós tinha também, é importante falar, uma equipe de anestesista que nos ajuda aqui e que era com dias alternados, hoje a gente já conseguiu estruturar para que a gente tenha anestesista todos os dias, né? Então, a gente foi acrescendo. Então, a nossa média hoje, esse mês, devemos chegar a 150 cirurgias, né? De 30 que a gente iniciou, hoje a gente já está fazendo um número de 150. Gira hoje no hospital em torno de 7 a 10 cirurgias todos os dias. Como a gente é um credenciado do Estado, o que a gente vem fazendo? A gente vem buscando aquilo que o Estado também precisa prestar dentro dos hospitais, né? E não adianta a gente trabalhar de uma maneira que... fazer as mesmas coisas que os outros hospitais fazem. A gente tem uma limitação que a gente tem um hospital pequeno de média complexidade. Então, a gente nunca vai conseguir fazer alguma coisa de alta complexidade. Mas hoje o que nos deixa tranquilo é que a gente tem mais uma instituição próxima que o IMAS está hoje... assumiu também, né? Foi inaugurada, inclusive, a UTI nessa quinta que passou, que a gente vai ter uma reta guarda direto. O que isso significa? Então, algumas cirurgias que a gente não fazia aqui por falta de UTI, né? Com essa reta guarda e ter um hospital que também seja IMAS, a gente consegue avançar um pouquinho e arriscar um pouco mais nesses pacientes. Por quê? Porque a gente vai ter um amparato que está aqui do lado, né? Que é ali enjoçado. É importante falar que a maioria das nossas cirurgias, quase que 80% hoje é feita por vídeo, né? Então, a gente adquiriu uma torre de vídeo. Então, isso traz também uma tranquilidade em relação àquilo das consequências que o paciente pode ter por causa de uma cirurgia. Então, o paciente pode ter por causa de uma cirurgia.